Esse ano é o ano das nossas vidas. Nós não vamos viver em outubro uma eleição qualquer. Vai estar em jogo, de um lado, a democracia. Do outro lado, o autoritarismo e a barbárie. Do outro lado, a comida no prato. Do outro lado, a fome. A gente vai recuperar esse país, acabar com a pobreza e acabar com a miséria. De um lado, o amor, a solidariedade. Do outro lado, o ódio, a intolerância. Nós estamos falando de que democratizar o país? De reconstruir o país que está arrasado. Eu vim com o Pedro Poulo falar das bancadas de deputados. Nós precisamos eleger muitos deputados, muitas deputadas. A gente está no lado certo da história. E nós vamos ser eleitos para tomar conta do povo brasileiro. Fora Bolsonaro! Lula presidente pra cima deles!